TAN-ARILE-RAN TAN-ARILE-TAN-ARI-TAN TAN-ARI-RAN CABELINHO TÁ TOTO TAN-ARILE-TAN TAN-ARILE-TAN-ARI-TAN TAN-ARI-TAN CHEIA DE MANÍAS O QUE? Toda dengosa Tadadadam Já falava que eu gosto que eu comece cantando os vídeos aqui, mano Salve, rapaziada, muito bem Tyrann down a mais um vídeo aqui no canal, mano Olha, eu gostei muito, muito dessa recomendação de vocês MUITO Eu resolvi trazer os dois aqui pra vocês MUITO RÁPIDO PORQUE, mano O vídeo bom dá a p****, menal De verdade, mano Homem-Aranha Malovido 2 Tá gostando do vídeo, mano? Deixa o like, se inscreve no canal E me dá essa força magnífica que vocês estão me dando aqui a cada dia, hein, mano Tamo junto Segredo de rolação e bora pro Viver Bora, 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 bora Aqui entra o maravilhoso Eu falei que esse mister vergonha Com grande malovidade Vem grande piso no meio dos carros Ai, que que pode, mano Sou vozes do titio na minha cabeça É foda, mano, tem que dar entrada agora em segundo de pervade Coé, mano E minha liberação de corpo E a peça, mano Cheio de talca é esse aqui de menino novo A baia, opa, titio, ó E o caviar com bacalhau, titio, já tá pronto? Ô, meu É o titio Uma pessoa estrogonoficamente sensível Meu irmão, essa verdade é o que mal é o final hoje Titio ia levar mal não, mas titio era Uma pessoa muito inoxidável Mediocraticamente Reluzente, beautiful Que menino vai crescer? Essa voz é nova, hein Criar cabelo nos ovos Sai dessa vida de variação, poiqueiros E vai virar um bom menino Uma pessoa helps É, ok, mano Até parece Ai, tu maluco Se teu malacujina, mano Ele já tá usando meus ouvidos aqui, pô Vou dar entrada logo na pensão do titio, mano Raparejar com esse dinheiro aí Vem muito bicho doido agora Não tem isso, não Não há limites pra mim Mano, é o que muita gente pensa De verdade O pessoal morre e fala Hum, eu vou aproveitar desse dinheiro aqui, ó Para Principalmente de velho Tem um monte de velho rico O que? Não tem um pedro E aí, bato? Ó, menino Fazendo vulcão Aê, pô Olha o bagulho Aê, pô Aê, pô Olha o bagulho Aê, pô Aê, pô Aê, pô Aê, pô Aê, pô Olha o bagulho Olha só Não fala mal de LOL Não, tá? Eu jogo há pouco tempo Desde 2011 Mas te falar que eu tô muito tempo sem jogar Eu gosto de me abrir aqui pra vocês, sabe? Conversar com vocês Falar com vocês Contar minhas coisas Aê, cocagada Vai isso aí Matar pro teu tio Foi, mano? Meu irmão, isso é apartado, pivete Agora o nego vai pegar o dinheiro da pensão E fazer uma festa Você quer raparigueiro? É tio fole, filho de rapariga Aprende seu imundo imoral Vai beber meu chute Ah, ok, macho Eu não estudei isso aqui, não Eu só estudei o verbo to be, macho O diabo é isso Só uns parados idiotas que eu rio, tá ligado? Se não caiu, o meu morreu Mas que rio, otário Ei, meu satanás, né? Ei, me enganou o ovo, viu? Quer frescar a fresca Mas não fique frescando, não Se me achar, eu te dou um pirulito na cabeça vermelha, filho Peraí, mas tá esquentando, tá esquentando Vai rir Coca-Cola, espumando Pima de bolho, pudo, elefante Urubu não tem cabelo Detrás de ti, imbecil Ai, dentro Aqui, peraí, safado Falei, e aí, doidinho Sabe a piada Do não e nem eu Não, nem eu E sabe a nariz, menino Machucando o úterozinho das bichinhas de trás do motel 3000 Ei, cabeção Tá achando que teu pau é que nem rabo de calango É uma cara e creve de novo Sem vergonha Bichinha cagava toletinho E agora tá cagando toletar Cuidado, mina, agora o peixão tá te pegando Eu jurava que ele ia soltar aquela risadinha de malandro Ai, mano, de verdade Gostou do vídeo, mano? Deixa o like, se inscreve no canal E, mano, me dá essa força magnífica que vocês estão me dando aqui a cada dia, mano Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis Fui Tchau Tchau Tchau